Oi, eu sou a Ariadne Oliveira, esse é o Dicas da Ari e hoje eu trouxe pra vocês os aprovados e reprovados de agosto. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar um joinha pra mim, comentar aqui embaixo qual foi o seu favorito do mês de agosto, que eu também vou adorar testar. Conta aí também qual produto que você não gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo e bora lá pros produtos. Não tenho muita ordem pra mostrar, tá? Mas como tem só um produtinho de cabelo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu recebi essa linha aqui da Embeleze, Yoga Relax. A Embeleze lançou vários dessa linha aqui, Vitai, que eles me mandaram, é o Yoga Relax. E o que eu mais gostei nesse shampoo e no condicionador também, que tá lá no banheiro, é o brilho que ele deixa no cabelo, gente. Meu cabelo é pretinho e é o que eu usei ontem, na hora que eu lavei. E o cabelo seca sim, ó. Mesmo eu secando natural, ele fica com esse brilho lindo e limpa muito. É aquele produto que você realmente percebe que tá limpando o cabelo, sabe? Quando faz aquele barulhinho de cabelo limpo. Porém, ele não deixa o cabelo ressecado, o cabelo continua hidratado. E essa é a proposta do produto, tá? Ele é um shampoo hidratante, hidratação e proteção. Esse aqui meu é o de águas marinhas e água de rosas. Pra vocês não ficarem aí também tão curiosas, eu já adianto também que reprovado foram só dois produtos. É muito difícil reprovar alguma coisa, mesmo que aquele produto ali ele não dê pra eu usar pra aquela função. Eu tento adaptar ele pra usar de outra forma. Então, tiveram só dois que eu não gostei, então vamos continuar com os aprovados primeiro. Preciso favoritar o booster, gente. O booster da Biang. Esse produto é maravilhoso. Ele é, sim, tudo que falam dele aí na internet. Ele dá aquela hidratada na pele, tem aquele efeito lift, sabe? Que você sente aí a pele ir dando uma esticadinha. Feito toda a diferença nos meus cuidados com a pele, no resultado da minha maquiagem. E eu aconselho vocês a esperarem as promoções no site, tá? Compensa muito. É um produto maravilhoso. É realmente um produto de tratamento pra pele. Ele não tem óleo, tá? Ele tem um cheiro de mato bem forte. Mas é como eu falei pra vocês lá no Instagram, né? É remédio amargo que faz efeito, gente. Continuando aqui em pele, preciso favoritar também esse pó aqui da Playboy. Esse é um microfinish powder pó translúcido. O meu é na cor 2. Ele não estoura no flash, mas pra mim também não faz muita diferença porque eu não tiro foto com flash. Então, mesmo se ele estourasse, eu ia continuar usando porque ele é maravilhoso. Ele deixa a pele bem sequinha, bem aveludada. Dura bastante. Demora a oleosidade aparecer na minha pele. Gostei muito desse produto. Outro produto também que eu testei esse mês e eu fiquei chocada como eu fiquei tanto tempo sem esse iluminador. É o iluminador da Eudora, o Skin Perfection. E ele é maravilhoso. Ele é aquele tipo de iluminador que ele não evidencia as imperfeições da pele. Fica parecendo aquele efeito molhado, sabe? Vou mostrar aí pra vocês. Não é o iluminador que eu estou usando hoje, mas ele é incrível, gente. Ele vale cada centavo. Outro iluminador que eu também preciso favoritar é esse aqui, Sugar Box Face. Ele é um iluminador em bastão. Eu gosto de passar ele com o pincel, não gosto de vir com ele direto na pele. Quando você passa com o pincel, fica mais delicado. E ele brilha muito. Eu consigo usar até ele sozinho, gente. Ele é muito bonito. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Apesar dele ter esse tom rosinho aqui, como ele está concentrado, ele fica mais esbranquiçado. Mas quando ele está esfumado, ele não fica assim e ele brilha bastante. Eu recebi ele lá da Chic Make. É uma lojinha também parceira aqui do canal. Vou deixar aqui pra vocês no box de informação. E ele fica lindo. São poucos iluminadores cremosos e assim em bastão que eu gosto. E esse aqui é muito bom. Se eu não me engano, essa marca Sugar Box Face, posso estar falando as negras, mas ela é da China. Mas ele é muito bom, gente. Vale muito a pena. E se eu não me engano, ele é bem baratinho. Outro iluminador que eu preciso favoritar é esse. Eu já mostrei pra vocês um zilhão de vezes lá no Instagram. Aproveita pra me seguir lá, gente. Vou deixar aqui também no box de informação. É essa paletinha Luxury aqui da Louis Ancy. Ela tem um espelho gigante. E ela é linda. Ela tem esses tons diferentes de iluminador. Não é mais do mesmo, né? Ela não esfarela. É o que eu mais gostei nela. E ela é linda. Tem seis cores. Eu gosto muito de misturar a Light, a Love e a Look. E você usando três cores, sem repetir as cores, você tem aqui 120 opções de misturas. Então, ela é simplesmente incrível. Brilha muito. E também tem o efeito que eu gosto. O efeito molhado. Ela não é cheia de glitter. Não evidencia a textura da pele também. Sério, o Louis Ancy arrasou com isso aqui. Mais uma paleta que eu conheci, se eu não me engano. Eu acho que foi em julho também. Mas julho e agosto eu usei muito essa paletinha aqui da Playboy. Eu mostrei ela pra vocês num vídeo de testando o Playboy. Eles me mandaram uma caixinha e veio essa paletinha aqui. Não, ela é a corar dessa embalagem aqui. E ela tem tanto tons quentes quanto tons frios. Ela é mega, mega, mega pigmentada. Olha só essas cores. Ela esfarela muito, tá? Muito mesmo. Mas olha só. E é aquela pigmentação que ela passa pra pele. Não fica só no dedo, não, sabe? Você pode esfumar isso aqui tranquilamente nos olhos. Olha só a pigmentação dessa paleta. E eu usei ela muito. Principalmente esses tons avermelhados, esses tons de marrom. Outra paletinha que eu usei muito no mês de agosto também. Em julho e agosto. Foi essa paletinha aqui da Ruby Rose. Dessa coleção Pocket. Essa aqui é a Rose Gold. Fiz vídeo pra vocês usando ela. Vou deixar linkado aqui também. E eu já falei pra vocês que eu não sou, assim, maior fã das sombras da Ruby Rose. Porque elas esfarelam muito. E às vezes mancham muito também. Mas eu fiquei encantada com essa paleta aqui. Não são todas as cores dela que funcionam, tá? Essa aqui, por exemplo. Ela não pigmenta e mancha muito também. Quando você consegue ali alguma corzinha dela. Mas tirando ela, gente, todas as outras me encantaram. As sombras brilham muito. As que tem cintilância. E tem outros tons aqui também que são, assim, escandalosos. Eu usei muito, muito, muito essa paleta. Olha que cores mais lindas. Ficou um produtinho de pele aqui pra trás, tá? Um corretivo. O corretivo que eu mais usei também, desde que eu comprei pra testar. Foi o novo corretivo da Natura Aquarela. Ele foi reformulado. Eu fiz comparação pra vocês entre esse aqui e a fórmula antiga lá no Instagram. E eu estou encantada com esse corretivo. Ele é muito bom. Como eu falei pra vocês lá no post. Ele tem a cobertura um pouquinho menor do que o outro. Mas o outro, ele era mais grossinho, sabe? Mais denso também. Às vezes até um pouco mais difícil de espalhar. Esse aqui, ele tá com uma cobertura muito boa. Ele é fácil de você passar uma segunda camada. Ele tá bem mais fluido. Mas ele tá muito bom também, tá? E ele tá bem mais fluido mesmo do que o outro, sabe? Aí acaba que fica até mais bonito. Ele tá sequinho do mesmo jeito. Não evidencia, assim, tanto as minhas linhas aqui abaixo dos olhos. Se eu não me engano, a Natura também melhorou as cores. Antes, gente, eu posso estar errada. Me corrijam aqui nos comentários. Mas eu acho que antes só tinha três cores, não era? Claro, médio e escuro. E agora tem bem mais. A minha continua sendo a mais clara. Essa aqui é a Claro 20. A embalagem também tá bem mais bonitinha. Mais um produtinho da China que eu recebi lá da Chic Make. Foi essa caneta delineadora aqui. A Maxi Black. Eu nem sei falar essa marca, gente. Eu acho que é Yanquina, não sei. E ela tem uma pontinha maravilhosa. Eu gostei muito. Ela é muito pretinha. Ela dura muito. Já tem uns dois meses que eu tô usando essa caneta. Mas ela é muito boa. E ela continua pretinha. Vem pigmentada desde o dia que eu recebi. E eu tenho usado só ela. O último produto de pele. Ele é um blush. É esse blush aqui. O Top Makeup da Louis Anciomel. Na cor B. E esse blush é simplesmente lindo. Incrível. E dura muito. Esses são os meus tons preferidos de blush. Meu olho é muito pigmentado. Ele quase não esparela. Na hora que você passa o pincel nele. Ele é aquele pigmentado que ele não carimba na pele. Ele é fácil de esfumar. E eu estou encantada com essa cor. Eu tenho usado só ele. Esse é o meu tom de blush preferido. De batom. O batom que eu mais usei também. Foi esse aqui da coleção 12 horas da Max Love. É o que eu tô usando. Esse aqui é a cor 92. E ele é esse tom lindo de rosa queimado. Meio nude também. Gente. Esse batom dura tanto. Mas tanto. Mas tanto. Mas tanto. Olha que tom mais lindo. Lindo. A Max Love arrasou nesses batons. Eu usei muito. Muito esse. Outra coisa que eu usei muito esse mês. Foram o gloss. A moda aí do gloss foi e voltou. Mas eu nunca deixei de usar. Eu gosto muito de usar gloss. E eu pude conhecer. Nova coleção da Fashion Bimico. A mais vaidosa. Ela lançou dois batons. Na verdade. Dois batons e dois gloss. O Maria é gloss. O Dani é gloss. E esses dois aqui são batons. Esse é o Goiabinha. Que foi o que eu mais usei. E o outro é o Flora. São incríveis. Duram muito. A pigmentação é show. E o gloss é aquele tipo de gloss que você pode passar e ficar despreocupado. Ele não vai ficar todo borrado na sua boca. Não é aquele gloss que ele vai escorrendo, sabe? Pra fora assim da boca. Ele fica muito confortável. Ele não fica todo esbranquiçado no lábio também. Como eu falei. Eu sou a louca do gloss. Mas eu tava sentindo muita falta de um gloss. Sem glitter, né? Eu não sou a pessoa assim que mais ama glitter nessa vida. Fui conhecer a loja Cores Mais Cores. Que abriu aqui em contagem. Ela já tinha duas unidades em BH. Mas abriu aqui em contagem também. Vou deixar o endereço aqui. E o Instagram pra vocês conhecerem. E lá tem toda a linha de gloss da Tress. Eles tem um gloss sem cor, gente. Eu tava louca atrás de um gloss transparente. Eu amo passar os meus batons líquidos mate preferidos, né? E tacar um gloss transparente por cima. E eu tava louca atrás de um. Quando eu fui conhecer a loja Cores Mais Cores, eu encontrei esse aqui. E ele também é incrível. Também nessa pegada de não ficar escorrendo. Eu tomo muito cuidado quando eu indico um gloss, gente. Porque eu não gosto do tipo de gloss que sai da boca, né? Eu sempre brinco com vocês lá no Instagram. Que eu gosto da boca de frango frito. Mas eu não gosto quando o gloss fica saindo assim. E fica realmente aquele aspecto de óleo no lábio. E esse aqui é na mesma pegada do da Mais Vaidosa. Ele fica confortável. Não fica peguento. Não fica esbranquiçado no lábio. E também não sai do contorno da boca. E pincel. Eu quase não trago pincel aqui nos favoritos, né? Geralmente eu mostro lá no Instagram. Mas esse mês eu testei alguns pincéis novos. E eu acho que eu encontrei, assim, dois favoritos da vida. Primeiro é esse aqui. Ele é o A14 da linha Max da Macrylan. Ele é um pincel de sobrancelhas. E eu acho que eu encontrei o meu pincel de sobrancelha da vida, gente. O diferencial dele tá na cerdinha. Ele tem o tamanho exato. Aqui, ó. Ele não é muito pequenininho. Nem muito grande. Esse formato aqui. Ele não é muito gordinho também. Ele é durinho na medida certa, né? Ele é preciso na medida certa. E eu estou apaixonada por esse pincel. E os três últimos produtos também são pincéis. São pincéis de esfumar. É o tipo de pincel que eu mais gosto de testar, gente. Eu testei três aqui que eu gostei bastante. O primeiro também é amor pra vida toda. Esse aqui, vocês não aguentam mais me vindicar lá no Instagram. É o A27 também da linha Max da Macrylan. Há controvérsias porque nem todo mundo se apaixonou pelo que eu me apaixonei nele, tá? Ele é um pincel, tá? Cheio de pozinho, ó. Ele é um pincel de cerdas naturais. E eu não sou a maior fã de pincel de cerdas naturais, tá? O esfumado fica mais bonito, mais rápido. Eu não acho que fica mais bonito. Eu acho que fica mais bonito, mais rápido. Ele é muito mais fácil de você trabalhar. Mesmo pra quem não tem muita habilidade em esfumar, né? O esfumado, ele se constrói mais rápido. Mas ele pinica, gente. Esse aqui é o primeiro pincel de cerdas naturais que eu percebi que não pinica a minha pálpebra. E é por isso que eu tenho usado ele tanto. E eu já lavei ele várias vezes e ele não perdeu o formato. É outra coisa que acontece muito com pincéis de cerdas naturais, né? É aí que a gente realmente percebe a qualidade do pincel. Por isso que eu me apaixonei tanto por ele. Outro que eu também usei muito esse mês é esse aqui da Hello Mini. Eu tô vendo aqui, ele não tem numeração. Mas ele tem esse cabinho, a coisa mais linda. Olha só esse cabo. E ele é pequenininho, assim, ó. Ele é mais preciso, ele é bem mais denso. E ele é mais de detalhezinho. Ele sozinho, ele não esfuma, tá? Porque ele é bem denso, então ele é mais pra um esfumado, assim, mais preciso, pra detalhe. Mas ele é incrível. Eu adorei esse pincel também. Já lavei várias vezes. Ele não perdeu o formato. Esse aqui é de cerdas sintéticas, tá? E ele é muito fofo também. Por último, foi esse pincel aqui da Fund. No início, gente, eu não gostei muito dele. Eu acho que, assim, ele foi um produto tão, tão falado na internet que eu já fui, assim, com aquela expectativa. E quando eu usei a primeira vez, eu fiquei, hum, não sei se gostei. Não sei se não gostei. Fiquei meio confusa. Ele é grandão, tá vendo? Ou ele é mais pro esfumado geral. Eu não consigo iniciar a maquiagem com ele, pelo fato dele ser grandão, assim. Pra um esfumado geral, ele é perfeito. Perfeito. Eu tenho usado ele sempre pra finalizar a maquiagem. Eu só não tô usando ele mesmo pra finalidade que eu comprei. Que é começar a maquiagem com ele, tá? Mas pra finalizar, ele é, sim, maravilhoso. E por último, gente, as duas decepções do mês. O primeiro foi esse delineador aqui da Fenza. Como eu falei pra vocês, eu não gosto muito de reprovar produto, principalmente produto muito baratinho. Porque tem hora que a gente coloca muita expectativa no produto, mas é um produto baratinho, né? Não investiram tanto, assim, na tecnologia em cima dele. Esse aqui, por exemplo, foi um delineador que eu paguei nele 4 reais. Então, assim, é um delineador que dá pra usar? É um delineador que dá pra usar. Mas ele me incomoda muito no ponto. Quando eu usei ele a primeira vez, eu pensei assim, nossa, que aplicador duro. Nem a pontinha dele aqui se mexe, sabe? Ele é mega preto, ele é mega preto. Ele também não fica fosco. Que geralmente é o que eu mais gosto. Mas eu não deixo de usar pelo fato dele não ficar fosco, tá? Esse aqui, o acabamento dele é brilhoso. E ele, como eu tô falando, é mega preto. O problema pra mim, que eu não consigo usar, é porque na hora que ele seca, ele seca repuxando. Ele é aquele tipo de delineador que ele forma uma película no olho, sabe? Então, eu passo ele, ele vai secando. A impressão é que o delineador tá entortando, sabe? Ele seca num ponto de que ele puxa a pele. Então, dá a impressão, assim, nossa, meu delineador tá secando e tá ficando torto. Então, é por isso que eu tô reprovando ele. E por último, outro produto que eu vou reprovar aqui, esses demaquilantes. Esse aqui é da Bela Femme. Eu já testei poucos produtos da Bela Femme, mas os poucos que eu testei, eu sou apaixonada. Inclusive, o meu lápis preto baratinho, preferido, mas baratinho mesmo, tá? Ele foi R$3,00, é da Bela Femme. Mas esse lencinho aqui, eu não gostei. A embalagem dele é mara, é igual a embalagem do meu lenço preferido, que é o da Louis Ansi. Então, quando eu vi isso nesse produto, eu já adorei, porque você vai chegar aí no último lenço com ele ainda um, tá? Então, é a mesma pegada da Louis Ansi. Esse aqui lacra até mais do que o da Louis Ansi, tá? Vou puxar um aqui. E eu não gostei, porque ele tem um cheiro muito ruim, gente. Eu não sei se é o meu. Eu paguei muito baratinho, tá? Se eu não me engano, eu paguei, acho que R$5,00 ou R$6,00 nesse pacotinho, que vem 25 lenços. E ele tem um cheiro muito ruim. O meu também não tá fora da validade, eu já tinha olhado. Mas além do cheiro, que não é bom, ele é áspero, sabe? Tipo, ele é muito áspero. Parece que você tá fazendo uma esfoliação quando tá retirando a maquiagem. Me contem aqui embaixo, quem já testou, se é só o meu que tem esse cheiro. Eu acho que por R$6,00 até compensa eu comprar outro pra testar, gente. Porque, igual eu falei, eu tô usando. Eu uso ele pra limpar a bancada, pra limpar produto, pra limpar a plaquinha de base. Ele realmente tira a maquiagem. Ele é úmidozinho mesmo. E tem um tamanho bom, né? Então, se ele fosse cheirosinho e não fosse tão áspero, eu acho que poderia ser, assim, o meu preferido. Igual eu falei, ele lacra mais aqui do que o da Louis Ansi. Mas, pelo cheiro, gente, por ele machucar minha pele, não roou. Então, foram esses os testados aí de julho barra agosto. Me contem aqui nos comentários qual desses produtos também é o seu favorito. Qual desses você não gosta. Me conta aqui também qual produto que você testou e não gostou muito. Eu posso também compartilhar minha experiência com vocês. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí lá no grupo da família, com as amigas. Deixe comentário pra mim, deixe um joinha também. Um beijo e até o próximo vídeo.